Pros hep. Pros hep fãs. Que isso é pra eu acho? É bem cana de pi 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 ri ri mim pi 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 vaca. Sim, e a vassoura é bota no chão. A vassoura é o emo É que eu tinha pensé em Benche-ba-ba-ba-ba-dut-chucha. Isso é? Com essa caca, caca lá dá bruxa. E quem é a bruxa do Cekic Terra? Ah ó ó. Haralys Pinto Grisalho. Sua puta Continue! Ah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ora 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 Você é um oiço Fiz-com-o-o-o-do Se lembra na cama hoje de manhã? E foi eu fu- Puuuuta Jó vi Olha, eu tenho um balão E não te- Sim, mas tem que ser magras de cintura. Ivi, Ivi, puta que pariu, que pintou meu Pintoque. É porque pintou essa caralha? É que eu tô brincando de piroca. E essa aí é a sua mãe e a vassoura é o emo. Tchau Alá! Eu e-pa-è-a-a doi. Por que eu não vou te chamar pra brincar de maconha? Mas eu não quero brincar de maconha porque eu já disse que maconha brincadeira de maconha! Agora sim, vou te... Cala la 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 la! Fim de***! Piela, por que me prenderam? Quero ver meu advogado! Quero ver meu churros! Você tem que meus loucos que estuo falaram sozinho? É um churros! Seu bêbado! Ah, que bom homem com a trácula! Fazia muita coisa! Ah, mas é claro! O que tem que fazer? Eu comprei um piruleto automático! É, é, é! Uma maravilha! Não precisa botar esse rum! Não gostaria de tomar um chiquinho! E olha, ali fora tem um poste! Olha lá! Hein, ei? Churros! O que que é? Chocolate! Onde está? Fica quieto, nhoinho! Eu estou falando com a velha! Não suspira cu do quarto! Ah, mas é claro que não! E não passou o quê? O que que é? O que é? E então, chapa xapacin? Tem dinheiro! Não, mas... Poderia ser sair... Poderia sair... Poderia ser... Ser... Ah, eu tenho que dar todos os anos! Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, não! Tinha aqui seus���os Simboaaaae Jatei Mas pode repetir Tudo boa joãozinho! Quintas fazer nela... Kit yeater com osliны AAAAARRRGHHHHH O que é que é isso? O que é isso?